Olá, você já ouviu falar do Núcleo do Engordador? Um parque na Serra da Cantareira que tem vista para represa, trilha com cachoeira, trilha para mountain bike, construções e maquinárias do final do século XIX. Eu sou o Lavo Medeiros, essa é o Melhor de Sampa TV e vem comigo conhecer o Núcleo do Engordador. Antes de mais nada, eu preciso agradecer aos apoiadores do nosso canal e na descrição desse vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que apoiaram o Melhor de Sampa TV nessa semana. E você também pode apoiar o nosso conteúdo e o nosso projeto de diversas formas, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal e se você quiser ser também um membro assinante. Agora, abaixo de cada um dos vídeos, aparece uma tecla ali, escrito seja membro ou join se estiver em inglês, onde você pode fazer uma assinatura mensal e ter direito a conteúdos exclusivos, descontos e até promoções do nosso projeto. Mas vamos às informações sobre o Núcleo do Engordador e depois eu preparei um videoclipe com várias imagens para você conhecer melhor, caso você não conheça. Mas eu tenho várias histórias bem interessantes para te contar, então não pula para as imagens ainda não. A gente vai voltar lá para o final do século XIX, quando houve a ideia de se bombear água da Serra da Cantareira para abastecer a cidade de São Paulo. Nós recebemos vários maquinários ingleses a vapor e pesados que chegaram no Porto de Santos, subiram a serra pela São Paulo Highway, mas já haviam pensado que seria um grande desafio levar todo esse maquinário para o alto da serra. E para isso foi criada uma linha férrea urbana chamada Tramway, que ficou conhecida como o Trenzinho da Cantareira, que é aquele cantado pela Dona Irã Barbosa na música Trem das Onze. Essa linha férrea foi super importante para o desenvolvimento da Zona Norte. No início ela servia simplesmente para levar todo o equipamento lá para cima e também as pessoas que precisariam construir e trabalhar na estação de bombeamento. Mas depois, com várias estações no meio do caminho, essa linha férrea foi importante para o aparecimento de vários bairros da Zona Norte. E é lá dentro do núcleo do engordador que ficam as construções com esse maquinário dentro que servia para bombear a água para São Paulo. Só por isso já vale a visita no parque, que é muito legal. Mas lá dentro você ainda tem trilha para mountain bike, tem trilha da Cachoeira, que é uma trilha de 3 quilômetros que você pode fazer, tem área para piquenique, tem uma área de museu e vale a pena, se você quiser, antes de visitar, verificar se tudo está aberto, porque durante a pandemia pode ser que de repente fechem o museu, alguma coisa pode estar com funcionamento diferente. Para você visitar o parque, você compra o ingresso na bilheteria, que nesse momento, no dia que eu estou gravando aqui, o valor da inteira é R$16,00 e o valor da R$68,00. Pessoas acima de 60 anos são isentos na hora de visitar o parque. O melhor caminho para você fazer, e lá é um parque que vale a pena você ir de carro, porque ele fica mais afastado, é ir pela rodovia Fernão Dias. O parque fica na rua Coronel Cesefredo Fagundes, R$19.100,00. E o endereço do Waze está errado, eu coloquei o endereço do Waze, eu fui parar a 8 quilômetros do parque. Então, se você for seguir o Waze ou o Google Maps, coloque o endereço, essa Avenida Coronel Cesefredo Fagundes, R$19.100,00. Como eu estava dizendo, o melhor caminho é pela Fernão Dias, você já vai sair próximo dessa rua e tem uma hora que tem uma plaquinha mandando você subir uma rua estreitinha à esquerda e tem um pedaço que vai por dentro ali de uma área urbana com um pouco de terra e também pedregulhos, tá bom? Mas eu subi com o meu carro, que é um Kwid, subi de boa. Lá dentro tem estacionamento e aí você deixa seu carro lá e aproveita as coisas do núcleo do engordador. Então, chega de conversa, vou te mostrar as imagens para você ver como esse local é encantador. Então, bora lá! Música 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 Legal, né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do Núcleo do Núcleo do Engordador. A maioria de vocês sabe que eu sou guia de turismo e que eu faço passeios pela cidade e o Núcleo do Engordador será um novo roteiro do Melhor de Sampa, que em breve a gente vai divulgar no nosso site, o melhordesampa.com. Mas como eu faço desde que eu iniciei minha carreira, eu sempre dou as dicas para as pessoas irem sozinhas se elas quiserem. Eu entendo que nem todo mundo hoje em dia pode pagar um guia para fazer um passeio. Então, eu continuo trabalhando dessa forma. Eu ofereço os passeios, mas dou todas as dicas para quem quiser visitar sozinho. É claro que se vocês forem comigo, para mim vai ser um prazer enorme contar essas histórias que eu contei aqui e outras que a gente conta lá no parque. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem, cuidem dos outros e fiquem bem. Até o próximo vídeo aqui na sua O Melhor de Sampa TV. Música Música